Não consigo viver sem teu amor Eu te amo, pois o amor supera tudo É como um pájaro que voa Vela livre sem cessar Vela, vela Vela livre como um pájaro Vai voando ao infinito E mais allá eu posso chegar Vela, vela Vela livre como um pájaro Vai voando ao infinito E mais allá eu posso chegar Não consigo viver sem teu amor Não existe sabor em minha vida Sem meu toque desse teu amor Não veio salida Amar, amar Eu te vou amar Pois o amor supera tudo É como um pájaro que voa Vela livre sem cessar Vela, vela Vela livre como um pájaro Vai voando ao infinito E mais allá eu posso chegar Vela, vela Vela livre como um pájaro Vela, vela livre como um branco Vela, vela livre como um pájaro Vela, vela boa Vela livre sem cessar Vela, vela livre sem cessar E mais allá puedo chegar Fui lá E mais allá puedo chegar E mais allá puedo chegar